E aí galera, eu sou o professor Francisco Anselme, do Biologia na Cabeça, apresentando Minuto do Biomacete, diferenças entre o chilema e o floema, assunto estudado em histologia vegetal. Diferenças entre floema e chilema, começando pelo floema. Notem que o F do floema e o F de fotossíntese, mesma letra, e tem uma relação. O L do floema é liber. O Li do liber nos leva a vasos liberianos. E o E dos vasos liberianos é a seiva elaborada. Então, elaborada do E de liberiano. E essa seiva elaborada, ela é constituída por água mais compostos orgânicos, que nada mais é do que o produto da fotossíntese. Logo, F de floema, fotossíntese, em que a seiva elaborada vai percorrer o liber, também conhecido por vasos liberianos. Observem bem todas essas correlações que eu faço aqui neste vídeo. E este floema, então, a seiva elaborada, percorre das folhas para as raízes e outras partes da planta. Ou seja, vai ser distribuído pelo floema, a glicose, os compostos orgânicos produzidos na fotossíntese para todas as estruturas de um vegetal, enfim, de uma planta. E o chilema? Vamos a ele? Lê do chilema nos leva a Lê de lenho. Lê de lenho? Vasos lenhosos. Percebam. E como nos vasos liberianos do floema tem seiva elaborada, aqui nos vasos lenhosos do chilema tem o que? Seiva bruta, por dedução. E nesta seiva bruta, o que é essa seiva bruta na real? É a água e os sais minerais que as raízes absorvem do solo. Então, essa água e os sais minerais, que é a seiva bruta, que é absorvida do solo, percorre todos os vasos lenhosos, também chamado de lenho, que formam o chilema. Por isso que chilema é seiva bruta. E agora perceba o seguinte, galera, que no chilema, a seiva bruta, ela percorre das raízes para as folhas da planta, onde vai ocorrer o que é a fotossíntese. E o produto da fotossíntese que a seiva elaborada vai percorrer pelo floema, ou seja, fecha um ciclo entre elas, ou seja, há uma correlação. Chilema, seiva bruta, para que haja fotossíntese, depois da fotossíntese, seiva elaborada pelo floema, distribuindo para toda a planta compostos orgânicos. Ok? Não esqueça de dar um joinha neste vídeo, se você curtiu. Não esqueça de inscrever-se neste canal, para assistir demais vídeos. Não esqueça de clicar no sininho, para notificações de novos vídeos. E as redes sociais, lá embaixo, na descrição, com Twitter, Instagram, Facebook, com fanpage grupo e o meu e-mail. É isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.